A gente sente, né, que eu posso dizer pra vocês que nós poderemos até vencer no primeiro turno, por que não? Então a nossa chapa de renovação e mudança, uma chapa que vai combater a corrupção, essa é a proposta principal. Eu creio que se a população reagir realmente, como a gente tem ouvido nas ruas, tem ouvido nos bairros, nós vamos vencer no primeiro turno, eu creio dessa forma, dessa maneira. Você acha que dá tempo até 17 horas ter essa reviravolta? Ah, eu creio, né, a gente caminhou muito e a gente percebeu que há uma grande indecisão, tem muitas pessoas indecisas, talvez aí 40% da população não definiu ainda, pelo menos agora, até essa semana, posso dizer assim, que não definiu seu voto ainda, né, então estão pensando, estão refletindo, estão clamando por mudança e com muita cautela também, né, eles não querem errar, eu percebo que o povo não pode errar mais, não quer errar mais, então a gente crê, não digo reviravolta, né, porque nós já estamos muito bem, o que nós temos ouvido aí é que a gente realmente está numa posição muito boa, se a gente crescer um pouco mais, a gente acaba vencendo nesse primeiro turno. O José Odilon, como é que ele está se sentindo hoje? Ah, está bastante confiante, né, ontem ele fez questão de vir a Dourados, né, de fechar a campanha dele aqui em Dourados também, a gente marcou de última hora, na sexta-feira avisou que viria e a gente fez uma rápida mobilização e nós tivemos uma grande carreata, a gente teve aí uma passeata muito boa, né, ele assim foi bem recebido, você percebe o carinho, você percebe o amor da população para com ele, recebendo o juiz de braços abertos, recebendo a gente aqui de Dourados com muita expectativa nessa vitória e nessa conquista. Como é que você sentiu o meio evangélico diante dessa candidatura com o juiz? A gente, eu estou há muitos anos, né, há quase 30 anos no ministério, trabalhando de uma forma direta no reino de Deus, nós já abrimos muitas igrejas aqui nessa região, até no Mato Grosso do Sul também, em outras cidades, outros estados também, então assim, nós temos uma história, eu tenho uma história, né, uma história na igreja, uma história no conselho de pastores, já fui presidente algumas vezes do conselho, então a gente está somando essa história com a história do juiz Odilon e a igreja avalizou isso, a igreja, a nossa liderança, os nossos pastores, eles entenderam esse desafio e nos apoiaram e recebeu muito bem e caso a gente ir para o segundo turno, eu creio que a força e a união, ela vai ser muito mais forte, mais intensa ainda com relação à nossa candidatura, por parte do segmento. Qual a mensagem para aquele que ainda não votou ainda? Olha, eu acho que o povo não tem outra opção hoje, né, o povo quer mudança, o povo quer renovação, ele já não aguenta mais nessa política velha, essa política antiga, né, uma política que defende o interesse de grupos, o interesse de pessoas isoladas, eles querem uma política, eles querem um governo que olha para a população, né, que olha para o menos favorecido, eles querem políticos, eles querem autoridades que não apenas visitam, apenas atendem no período da campanha, eles querem um governador presente, eles querem um deputado presente, eles querem um prefeito presente, eles querem um vereador presente no dia a dia com eles ali no trabalho, no desenvolvimento do dia a dia. Não esses políticos que vêm e fazem a campanha e ganham e somem da população. Então há uma grande expectativa e a gente está aí, estamos dispostos a caminhar com a população, não somente na campanha, mas em todo o tempo do nosso mandato. Essa é a proposta e eu desafio a vocês a estar conosco nesse grande projeto. Obrigado.